Olá gente, aqui estou eu de novo para mais um vídeo e no vídeo de hoje venho a trazer-vos produtos acabados dos últimos dois meses que vão ser setembro e outubro, se eu não estou em erro e vamos começar, porque eu tenho aqui muita coisa, eu ainda não fiz a conta mas tenho aqui o cesto ao lado e o Felizberto acha que estes cestos ele tem os cestos todos estampicados, são daqueles cestos do IKEA de paninha ele acha que isto é as camas dele e então eu puxo-os para fora com as garras para se deitar dentro enfim, vamos começar, porque eu tenho aqui mesmo muita, muita, muita tralha e vamos começar como sempre com coisinhas random e vamos desta vez começar com coisinhas random para a casa tenho dois destes Glade Sun Sun Spray este é o Relaxing Zen e este é o Beach Days and Waves gosto do Relaxing Zen, é um dos meus favoritos, não gostei deste Beach and Waves e vou pôr aqui dentro do lixo, porque isto não conta para o final do ano depois da Air Week o Life Sense Moms Baking oh, este cheiro é tão bem, gente tão, tão bem, é o que eu tenho na minha casa de banho lá em cima, gostei eu vou tirar o som do telefone, porque senão cada vez que alguém passar ali na rua vocês vão ouvir, que é um bocado annoying depois ainda de coisinhas random temos aqui o Jerwick de parede que desta vez tenho quatro seis vou pô-los aqui no lixo porque não consigo segurar todos seis sete oito nove dez onze doze doze Air Weeks de parede estes são aeroitariamente o de baunilha e um que foi uma edição de verão que eu comprei imenso e ainda tenho uns quantos eu não vou conseguir lembrar do nome, peço desculpa e não está ali depois tenho uma vela, eu há um monte de tempo não acabo uma vela esta era de Yves Rocher Cronberry e Amêndoa prestei imenso, esta é das últimas que eu tenho ou que eu tinha deles elas queimam até ao fim, gente, até ao fim mesmo gostei tanto depois temos aqui uma embalagem de cotonetes da Pure Baby Cotton Buds acho que isto é do Bargain's desculpem, estou desfocada do Bargain's ou do B&M eu não disse mas já estou a gravar com luz artificial porque são quatro horas e já está quase escuro lá fora depois tenho aqui uma coisinha de discos de algodão que é da Cotton Soft provavelmente tenho quantos cinco pacotes de toalhitas da Agis Natural Care, vocês sabem, são as minhas favoritas até agora acho que comprava tudo à parte daquele Beach Waves depois de dentes tenho uma escova que é da The Humble Co está nojenta por isso, não vou mostrar, gostei e comprava e tenho esta Colgate Sensitive Pro Relief que também gostei e comprava esta é uma das que a minha dentista me aconselha a usar ainda de dentes tenho um Pro Colgate Total Pro Gum Health Interdental Floss dos meus favoritos, gosto imenso eu tenho a Dental Floss em todo o lado tipo na minha casa de banho dentro da mochila do trabalho aqui na minha gaveta no Beauty Room portanto eu levo muito tempo para acabar um Dental Floss porque eu uso em todo o lado depois tenho aqui dois produtinhos da Beauty Blender isto era um sabonetinho deles que eu já não vou saber o cheiro e este era o Liquid Blender Cleanser este não comprava o sabonetinho comprava mas, gente, qualquer sabonete faz o mesmo serviço tenho aqui uma amostra da Sigma Liquid Brush Cleanser Sigma Magic Brush Shampoo não gostei, gente isto é horroroso não comprava e não é porque é velho, gente isto não está aqui em casa há muito tempo é uma cena super grossa não lava nada, não gostei mesmo depois tenho aqui umas vitaminas tenho estas da My Vitamins as Energy e as Hairskin & Nails as Energy não recomprava não gostei e as Hairskin & Nails provavelmente recomprei e depois tenho duas desta marca FreeSoul Intimate Flora For Woman isto são probióticos gosto imenso gente vocês sabem estes últimos livros eu tenho estado muito antes o tempo todo estive internada várias vezes se contarmos com a cirurgia e tudo o que aconteceu a seguir à cirurgia eu neste último ano e meio estive internada quatro vezes e com toda a medicação que tomei a minha flora vaginal foi completamente cucu e eu estava a ter infecções urinárias todos os meses eu curava uma e a seguir vinha outra tipo estava uma semana sem e vinha outra tive também uma infecção nos rins e então o que eles me aconselharam foi tomar probióticos para tentar estabilizar e gente eu descobri um outro truque que eu já vos falo a seguir mas os probióticos ajudaram imenso 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 eu sei que vai levar algum tempo a minha flora vaginal voltaram ao normal mas isto as dou imenso e dez que tomo já estou na minha terceira embalagem tive uma portanto estou muito satisfeita com isto já tenho em auto delivery no Amazon e depois a última coisinha assim do randoms que tenho aqui não mentira tenho aqui uma declutter a última coisinha sem ser declutter é este álcool do continente que eu trouxe Portugal porque aqui não consigo achar álcool em todo em lado nenhum que é o que eu uso para eu só uso isto para recompactar produtos termino ainda tenho ali aqui e depois o produto que eu vou deitar fora gente por isso não vai contar é esta coisa aqui isto vem numa de cruelty free beauty box eu acho e é da marca lavish e é o smile teeth whitening polish gente isto é uma banha eu experimentei isto é uma banha isto tem coconut oil óleo de coco na fórmula gente isto é horrível de usar horrível horrível eu até dei isto a experimentar a um amigo meu e ele também não gostou por isso olhem vai para o lixante isto é horroroso mas quando agora não consigo puxá-lo mas quando eu vos digo horroroso é horroroso mesmo isto fica a banha tipo fica a boca fica tipo banha é horrível mas é a sensação que me dá é como se eu tivesse comido banha e a boca fica cheia daquilo sabem eu não gostei de explicar é horrível gente agora vamos fazer cabelo eu ainda tenho algumas coisas ali no chão que não cabem aqui em cima então tive que ir buscar ali algumas das coisas a primeira coisa que tenho aqui é da Schwarzkopf e é esta Urban Metallics Live Blue Mercury o 66 é uma tinta de cabelo meu cabelo tem falta de ser pintado e eu misturei este azul com o preto com o Cosmic Blue deles e gostei bem mais do resultado portanto o mês passado vocês ou nos outros acabados vocês viram o Cosmic Blue e agora veem esta isto só prova que eu estou já atrasada no pintar o cabelo tenho aqui dois foilos podemos fazer já isso esta Thermal Treatment Wrap Mask Detox and Balance Mask da Eco Infusions não gostei isto é super desconfortável de usar e também não achei que fosse hidratante não comprava e um Philip Kingsley Elasticizer Deep Conditioning Treatment eu uso isto não da forma que eles dizem que isto é para usar com o cabelo molhado eu uso isto como tratamento noturno portanto olhem vou usar isto tenho mas não é um produto que eu recomprasse depois de Calp Scrub tenho um patelavante volumizante da Christopher Robin pequenino de eu acho que isto é de 40 mil litros terminadíssimo é um produto que eu gosto bastante que comprava tenho vários já aqui falei várias vezes gosto imenso depois tenho dois shampoos a primeira é da Redken é o Color Extend Magnetics shampoo isto veio de brinde quando eu comprei acho que dois kits da Redken que eu por acaso ainda não usei na altura nem sequer tinha o cabelo pintado e ele tem andado encalhado aqui por casa gostei gente é um bom shampoo é caro por isso não sei se recomprava mas gostei se encontrasse numa boa promoção provavelmente recomprava um que eu gosto imenso já usei um travel e agora usei o full size e vou recomprar quando acabar os da Grow Gorgeous isto é é da Nanogen é o shampoo for women thickening hair experience isto é um shampoo que vocês podem usar ao mesmo tempo que o minoxidil e é especialmente formulado para quem tem queda de cabelo e ele deixa aquele fisquinho de mentol sabem lava super bem o cabelo e é super barato esta embalagem custou-me para aí 3 libras em promoção mais o desconto staff custei imenso gente um produto que eu vou voltar a recomprar quando acabar os que tenho depois tenho aqui um shampoo seco que é da Dercus o Detox Dry Shampoo gostei gente não é dos meus favoritos mas ele funciona bem deixa o Whitecast se recomprava não sei gente eu agora não tenho usado quase o shampoo seco desde que tenho o cabelo pintado porque o meu cabelo quando está pintado aguenta bem mais a oleosidade depois tenho aqui duas máscaras e um condicionador o condicionador é da Paradox da We Are Paradox e é o volume conditioner de 30 mililitros é um tamanho pequenino que eu usei uns dias que tomei banho aqui na casa de banho em baixo com a outra lá em cima tive que trocar o silicone e então não podia tomar banho lá e esqueci me trazer o condicionador e este estava aqui em cima da mesa e eu usei eu não gostei da aplicação em si mas ele deixou o meu cabelo bem suave no entanto há outros condicionadores e máscaras que eu gosto mas eu não comprava outra que eu também não fiquei fã foi esta da Christophe Robain Regenerating Mask eu à parte dos scrubs e do patê lavando volumizando tudo o que tenho experimentado da Christophe Robain não acho nada de especial não achei muito hidratante não achei que fiz esse grande coisa não recomprava e depois a outra que eu usei foi esta aqui da Ori Flam da gama L a hair mask for all hair types gente cheiro fenomenal gostei imenso desta máscara deixava o cabelo super brilhante fácil desembaraçar e super cheiroso mas isto eu hoje vejo super rápido isto que estou pai das libras ou que fui já nem sei mas eu gostei tanto gente gostei mesmo muito recomprava se precisasse o que não é o caso depois tenho aqui um leave-in da Grow Gorgeous with defense anti-pollution leave-in spray não gosto gente eu não percebo qual é a ideia disto não faz nada não comprava tenho um bombshell bombshell blowout spray da Amica isto é um spray protetor de calor que dá volume não gostei gente detestei o cheiro não gostei da maneira como deixou o cabelo não recomprava e depois tenho aqui dois tratamentos um é da Advanced Techniques o Damage Repair Overnight e Lashir eu gosto destes produtos mas isto é o tipo de produto que eu tenho que me forçar a usar por isso não comprava tenho outros produtos que posso usar no lugar disto como o Elasticizer que tem milhantes e depois tenho da Mauli este Grow Strong Hair Oil este eu recomprava gente eu a seguir ter feito a cirurgia o meu cabelo caía às mãos cheias gente eu enfim orrente orrente mesmo e eu comecei a usar este produto e acho que ajudou imenso gente eu não sei exatamente onde comprar mas quando acabar todos os que tenho provavelmente vou recomprar porque eu achei que fez muita muita diferença no meu cabelo gostei imenso de cabelo gente foi só e agora eu vou mudar a bateria à máquina porque ela está mesmo a acabar e já voltamos com o rosto de rosto vou começar pelos foils que é o que está aqui assim maior e vou começar talvez por máscaras tenho aqui uma da Body Shop da gama Drops of Youth Youth Concentrate Sheet Mask bem boazinha eu não recomprava nenhuma Sheet Mask porque eu quero acabar todas as Sheet Masks que tenho porque ocupam muitos espaços para a quantidade de vidros que eu as uso depois tenho da Santuari Spa a Purifying Charcoal Bubble Sheet Mask é daquelas que faz bolhas gostei como eu disse não comprava nenhuma depois tenho aqui duas de três passos uma é da Vita Masks que é a Super Green Detox Facial 3 Steps ela vinha com o Oxygenating Matcha Cleave Facial Scrub não foi suficiente para esfogar meu rosto todo a máscara era ok e o antioxidante Seaweed Moisturizer foi ok também e depois a outra é da Jujuyang by Kao Leon Lab que é assim esta vinha com o tónico bem fixe a essência que também era bem boa e a máscara de vitamina A também gostei e depois esta aqui é da Starskin 100% Camelia Nourishing and Brightening 2 Step Oil Sheet Mask que vinha com a máscara e com este óleozinho aqui de camélia o horrio levou imenso tempo para acabar esta foi uma que eu não achei nada de especial depois tenho aqui uns padzinhos tenho este Prep and Glow da New Face que era um padzinho esfoliante não este Goop Beauty Goop Glow que também era um padzinho esfoliante gente este eu quando gravo com luz eu deixo de gravar com luz artificial por isso porque nem sempre eu estou a olhar para a câmera a maior parte do tempo estou a olhar para os produtos e estou sempre desfocada isto aqui era um padzinho com 15% de ácido glicólico gente gostei é este comprava acho que é o Dr. Dennis Gross só que este só dá para usar à noite é o único maldito mas senti o tingle senti a peuzinha a arder um bocadinho gostei comprava talvez se encontrasse numa boa promoção porque a Goop Beauty é super cara e depois dois que eu não gostei são da Dr. Dennis Gross o Fight Wrinkles While He Sleep não são padzinhos de ácido ferulico e retinol ai gente cheira mesmo a ferro não não gostei do cheiro até gostei da ação deles mas por causa do cheiro não os consegui apreciar sabem não comprava depois tenho aqui dois serums ou melhor um óleo e um serum este Age Perfect da L'Oreal não gosto não comprava e este Revitalift Filler Hyaluronic Acid este até gostei se comprava não sei acho que há outros que eu gosto mais e os últimos foils de rosto que tenho aqui são da L'Oreal e são o Revitalift Clinical Anti-UV Fluid com SPF de 50 gente um protetor solar bem jeitinho super líquido não deixa a pele branca absorve super rápido não deixa a pele oleosa gostei muito deste protetor solar não me comprava se precisasse o que agora não é o caso depois vamos tentar fazer isto aqui por alguma ordem digamos assim tenho aqui bom um cleansing balm da Emma Hardy o Amazing Face Moringa Cleansing Balm gente adorei adorei saber disto sabem aquela cena do primeiro estranha-se e depois estranha-se gosto imenso gente imenso imenso um produto que eu vou comprar porque eu gostei imenso gente ele tira a maquilhagem toda super bem dos olhos e do rosto gosto imenso imenso vou voltar a comprar como disse depois de cleansers tenho aqui só um que é da Rodial o Brightening Cleanser da gama de vitamina C não gostei gente não achei que limpo bem a pele deixo uma espécie de um resíduo de uso não gostei não o comprava tenho de tónico este Cebo Specific Loção 2G1 purificante matificante gostei gente mas isto é um produto que já não se vende usei muitos e muitos e muitos deles na minha adolescência digamos assim recomprava acho que como é disso já não se vende e depois outro produto desta gama também da Cebo Specific da Lime eu já assisti era os artefeitos de tratamento concentrado anti-imperfeições isto dava para dia e para noite está completamente vazio ai gente eu gosto imenso deste gel creme para o verão imenso imenso mesmo agora depois de estar aqui da minha pele já não sei extremamente oleosa no verão fica sempre um bocadinho mais oleosa gostei imenso e recomprava mas como eu disse esta gama já não se vende depois vamos fazer serums porque aquilo eu fiz porque era uma gama tenho aqui uma essência da Homerovixa a Queen Essence gostei gente para acaso gostei bastante eu só não sei se isto vale o preço parvo que custa porque eu ainda não fui a ver mas é Homerovixa portanto vai ser extremamente caro mas gostei gente se calhar se encontrasse numa boa promoção recomprava embora eu esteja in love com aquele da Clé de Pau só que aquele que custa 100 e tal libras não sei mas gostei gente depois de serums aliás tem aqui outra coisa que eu usei como essência é da Polar o Elixir Nuit Polar Polar Night Revitalizing Elixir isto era uma espécie de um óleo o que é que aconteceu cabeça louca o que foi feliz pertinho está deprimido o que é que é isto era uma espécie de um óleo aguado eu não gostei explicar bem ao certo o que era isto onde é que estás daqui que eu usei como essência à noite não gostei não comprava não achei que isto fizesse nada além de deixar a minha pele gordurosa agora sim serums tenho aqui este This Works Morning Expert Hyaluronic Serum não gostei uma espécie de uma água ai gente tenho cabelo de gato na boca outra vez não comprava outro que eu também detestei gente foi este aqui da Allies of Skin o 20% Vitamin C Brightening Plus Firm Serum gente isto parece uma banha isto é horroroso não comprava tudo isto aí numa box ou numa bag ou numa beauty box no calendário eu vou devendo uma coisa qualquer assim não depois tenho aqui da Murad este Multi Vitamin E Fusion Oil é ok não recomprava não sou fã de óleos como já disse outro óleo da Drunk Elephant Virgin Marul Luxury Facial Oil também não o comprava não achei que fosse nada de especial eu eu não não vou explicar ao certo o meu gosto em óleos eu acho que não gosto para mim gostar tem que ser uma coisa muito leve e estes não o são depois tenho aqui este Dr. Dennis Gross Hyaluronic Marine Hydration Booster gostei gente só que isto é estupidamente caro é Dr. Dennis Gross e há outros ser uns de ácido hyaluronic que fazem o mesmo por isso não recomprava tenho aqui da Be Good o Hydrate Smooth and Prime Serum não achei que isto fosse hidratante de todo não gostei não recomprava é a quantidade de tralha que eu usei e não gostei e estou desfocada outra vez depois da Lemon Botanic tem este kitzinho que vinha com duas coisas vinha com uma ampula que era o Day Skin Care não gostei desgastei o cheiro eu todas as coisas que experimentei da Lemon Botanic não gostei e outra coisa que eu também não gostei por causa do cheiro e por causa de ser tão gorduroso foi este Rose Hip Oil não gente não gostei nenhum e não compravam e de ser uns acho que foi só o que terminei depois terminei dois cremes de olhos este Lumen Nordic Hydra Hydrating Eye Gel também não gostei gente não é hidratante o suficiente para a minha zona ocular hoje em dia eu quando era mais nova gostava muito de gel para olhos gente eu tenho 35 portanto isto não é suficiente tenho-os usado à noite para gastar ainda tenho outro a meio e depois um que eu gostei imenso que apesar de dizer que é para noite eu usei durante o dia foi o Estée Lauder Advanced Night Repair Eye gostei imenso gente este recomprava super super hidratante é mais um bálsamo do que um creme mas funciona super bem gosto imenso e apesar de dizer que é para noite e eu usar durante o dia não sinto que ele faça a minha maquilhagem acumular nem nada disso super bom gosto imenso depois tenho aqui da Homerovixa o Firming Neck Cream gente eu não sou particularmente fã do Firming Neck Cream e tenho-me obrigar a usar para vos usar é um creme hidratante não acho que seja reafirmante o suficiente é a Homerovixa portanto é estupidamente caro tenho mais uns pontos que tenho que terminar não recomprava depois da Melon & Gold tem o Vitamin Vitamin e Face Moisturizer que é assim é mais um produto da Melon & Gold que eu não achei nada de especial não comprava não acho que vale o preço custo isto é um hidratante bem básico conseguem o mesmo bem mais barato e depois tem dois protetores solares o Unseen Sunscreen com SPF 30 da Supergoop que é um produto que eu não gosto para levar debaixo da maquilhagem mas até gosto para usar sem maquilhagem e não comprava tenho um full size que eu li no meu box mas acho que é um protetor solar que eu não comprava e da Ultraviolet o SPF 30 Clean Screen Fragrance Free Gel primeiro que tudo isto não era um gel gente era uma espécie de um creme assim tipo beige segundo deixava cor na pele não gostei gente não comprava também depois tenho um peeling da Gatineau o Radiance Peeling Expert Radiance and Hunting Gomage isto de Gomage não tinha nada era mesmo um gel peeling não gostei não comprava duas máscaras Balance Me AHA Glow Mask gostei gente mas acho que ainda não é a minha máscara esfoliante favorita portanto não comprava e outra que eu também gostei mas não achei nada de especial por isso não comprava é da Fresh é Black Tea Instant Perfecting Mask está completamente vazia também não achei nada de especial e de rosto foi só agora vamos fazer corpo que tem aqui um monte de tralhas gente estou só aqui a separar mais umas coisitas se calhar vamos começar aqui pelos foils então da Bubble Tea este Bat Crumble em Pink Grapefruit não comprava isto veio de uma box nada de especial estas coisas aqui que eu sempre quis experimentar isto sabem aquelas coisas que vocês colam nos pés e dormem com isto à noite e de manhã está preto é o Deep Cleansing Foot Something Something da South Moon eu comprei isto na Temo gente isto pelo menos para manter os pés quentes é bom mas isto é super estranho não acho que isto faça nada eu só queria mesmo ver como é que era mas foi engraçado não encontrava depois tenho aqui da Oriflame este Silk and Smooth Soothing Wipes isto é uma daquelas wipes para usar a seguir a fazer pilação com a cera não prefiro o óleo ou o creme e depois tenho aqui este kit da Comfort Zone Tranquility que vinha com quatro produtos e eu há um monte de tempo que andei por lá para não usar este kit porque eu sempre achei que não ia gostar e gente afinal de contas gostei o Tranquility Shower Cream eles tinham todos o mesmo cheiro o Tranquility Oil Bath and Body Caio Aromatic Nourishing Oil o Tranquility Body Cream Aromatic Nourishing Body Cream cada um tinha 10.000 litros e este blend que tinha 2.000 litros gostei gente gostei bastante cheirinho super bom comprava se precisasse de produtos deste género que não é o caso porque tenho muita tralha de corpo para usar depois gente só tenho dois cheiros de banho dois cheiros de banho e dois esfoliantes sim então vou fazer primeiro o género de banho da Original Source with Sweet Apple and Vanilla Milk gosto são super baratinhos este cheiro em concreto não comprava porque é um cheiro super leve mas gosto da forma do género de banho e comprava se precisasse o que não é o caso depois da Boots da Gama Extract Lucius Vanilla tem dois produtos o Body Wash que gostei gente funciona super bem também são baratinhos este comprava e o Body Scrub não o Body Scrub não faz nada gente isto era uma espécie de um creme quase não tinha grãos não esfoliava nada dá para ele depois demorava imenso a sair não gostei não comprava ainda de esfoliantes tenho este Vanilla Marshmallow da Body Shop que é um Exfoliating Sugar Body Scrub que também está terminado gostei imenso gente este comprava mas esta gama foi de edição de Natal de há uns anos atrás cheira tão bem gostei gente este comprava é agra geral costumo gostar dos esfoliantes da Body Shop ainda de bem gente tenho aqui da Nio este Balance Act Intimate Cleanser que é um gel de limpeza íntima que eu usei em conjunto com este óleo de T3 da Body Shop eu li gente quando estava desesperada com as infeções urinárias eu li que usar óleo de T3 ajuda e ajuda mesmo gente até com o desconforto e com o michão o que eu faço é pôr um bocadinho do gelo de limpeza e do óleo e uso juntos e vou continuar a usar acho que para sempre porque isto funciona muito bem eu gostei deste Balance Act Intimate Cleanser mas eu consigo encontrar mais barato se vos achar na promoção estúpida que achei este custou 3 libras vou comprar se não vou comprar outros agora estou a usar um que eu comprei no Poundland que eu não me lembro a marca mas também é bem fixe o óleo de T3 já comprei outro maior de 30 mil litros mais barato se precisasse eu comprava da Body Shop mas não é barato acho que isto custou 9 euros eu acho isto ainda vem de Portugal portanto aquele maiorzinho de 30 mil litros sai mais barato do que este mas o óleo de T3 vou continuar a usar sempre como eu disse este eu comprava se tivesse numa boa promoção depois tenho aqui mais um Sure Maximum Protection Sport Strength gosto bastante é o desodorizante que eu uso todos os dias é em creme eu comprei um pack acho que de 6 no Amazon por 21 libras valeu imensa pena ainda tenho acho 4 mas quando acabar vou voltar a comprar porque gosto imenso depois podemos fazer Body Lutions tenho aqui uma manteiga da H&M a Body Butter do Lemongrass isto é muito velho gente finalmente terminei não achei nada de especial não comprava tenho este Push Up Breast da Fergal ai gente não gostei detesto o cheiro disto isto até hidrata super bem a pele mas detesto o cheiro não comprava ainda assim anti-cellulíticos tenho Solutions Body Cellular Sculpt da Avon não é dos meus favoritos até que hidratava bem a pele e tudo mais mas há outros que eu gosto mais depois tenho 4 hidratantes hidratantes da Yves Rocher da Gama dos Prazeres da Natureza e estendei as versões antigas 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 aquelas que não são misturadas com a nada sabem tenho o de coco que gosto imenso acho que tenho um full size em Portugal recomprava se eles já tivessem que não é o caso o de baunilha também é dos meus favoritos gosto imenso recomprava o de aveia também é super bom recomprava eu recomprava todos e o de óleo de azeitona que também gosto imenso comprava todos depois tenho aqui de Sol de Janeiro um Brazilian Bumbum Cream destes assim pequeninos que eu usei gosto imenso do cheiro a fórmula do creme não é das minhas favoritas porque demora a espalhar não acho que absorvo que hidrata a pele nada por aí além mas adoro o cheiro gosto imenso do cheiro tenho vários tamanhos estravel e um também full size gosto imenso e acho que vou recomprar para sempre mais que não seja pelo cheiro acho o cheiro muito reconfortante não sei explicar e depois tenho aqui da gama Silk and Smooth Dory Flam o After Depilation Soothing Lotion que eu ultimamente tenho feito depilação com cera outra vez e usei cortei-o e tudo gosto é um bom cremezinho para acalmar a pele a seguir a depilação gostei imenso e recomprar depois tenho aqui dois cremes de mãos tenho da The Body Shop o Hand Cream Kindness and Pears gostei gente eu gosto muito dos cremes de mãos da The Body Shop acho que são um dos meus favoritos para usar no dia a dia porque eles absorvem rápido hidratam e não deixam a mão porque as pessoas eu comprava este Kindness and Pears foi edição limitada de Natal e depois tenho aqui um da Jo Malone não da Paul Angel desculpa que é o Hand Cream Limited não achei isto nada de especial gente nada de especial mesmo hidrata bem a mãozinha mas é um bocado pegajoso é um hidratante básico e depois tenho aqui sabonete sem barra e um sabonete gigante de 390 mil litros isto é da CND e é o Moisturizing Hand Wash Mango Coconut Scented gente eu não sou particularmente fã destes sabonetes de mãos eu comprei 4 na Black Friday do ano passado tenho um na cozinha lá em baixo que é o de limão e qualquer coisa tenho outro que é de péssaco e qualquer coisa no quarto e tenho aqui outro que é o último que é de morango e qualquer coisa eles lavam bem as mãos mas eu acho que eles são uma espécie de um resíduo não sei explicar ao certo sim feliz Berto o que foi sim o bigode provavelmente não comprava porque eles também não foram muito baratos eles foram 3 libras e qualquer coisa tudo bem que são enormes mas mesmo assim acho que não comprava e depois tenho 4 sabonetes em barra gente eu tenho usado muito agora cleansing balm e daquelas colotes laváveis e eu lavo as colotes com estes sabonetes por isso é que estão aqui tantos e também 3 deles são bem pequeninos o primeiro é da Green Frog Botanic e é o Soap Lemongrass isto tinha só 15 gramas portanto isto foi à vida super rápido este a Hava Dead Sea Mud Mineral Mud Soap também tinha 30 gramas eu uso nas mãos e para lavar as colotes mas basicamente mais para lavar as colotes também foi super rápido gostei do cheiro um que eu também gostei imenso foi este Espa Bergamot & Jasmine Cleansing Bar também tinha 30 gramas isto vem numa box qualquer que eles deram lá no armazém isto vocês não conseguem comprar o sabonete isto é das Amanitice que eles mandam para os hotéis mas consegui-se até se calhar eu recomprava porque eu realmente gostei muito e o último que é o que está agora até na saboneteira já está tipo a meio é da Correge e é o sabonete de camomila gosto mas não é dos meus favoritos este é o único que é basicamente tamanho full size tem 125 gramas isto provavelmente vai levar mais tempo para acabar até porque quando eu acabar aquele cleansing oil que tenho ali se calhar vou começar as águas micelar outra vez mas é um sabonete isto não vou comprar e depois o que tenho para vos mostrar é maquilhagem e unhas vamos começar por primers acabei um full size da Too Faced e isto era o Plump and Prime Luxury Face Plumping Primer Serum terminadíssimo gostei gente super hidratante continuo a preferir o da Ilha Masqua mas também gostei deste funciona super bem eu não sei se eles ainda têm este mas recomprava antes o da Ilha Masqua a este portanto não recomprava depois ainda de primers um sample do Wonder Glow de Charlotte Tilbury eu tenho este produto em full size e gosto imenso este acho que recomprava e depois ainda de primer três samples destes da Nars o Pore and Shine Control Primer eu tenho alguns deles em tamanho full size não sei quais mas cada um tem um mil litro este não comprava o Smooth and Protect Primer com SPF de 50 também não fiquei fã gosto mais do que o outro mas acho que não gostei assim muito e o Radiance Primer com SPF 35 este gostei gente não comprava nenhum há outros primers que eu gosto mais embora eu tenho um ou dois deles em tamanho full size depois gente acabei uma base acabei esta base aqui da Estée Lauder a Double Wear Light Stay In Place Makeup na cor Intensity 2.0 gostei imenso gente eu adorava esta base gosto mesmo muito desta base só que eles já não têm esta base eles entretanto continuaram eles lançaram uma versão que supostamente é a mesma coisa mas não é gente super boa gostei imenso e recomprava se pudesse depois terminei um concealer isto era um duque vem numa vista qualquer imenso imenso aqui deste lado tinha Assunto Bold Volume Lifting Mascara na cor Black eu já acabei a esta mascará imenso tempo mas acho que nunca a cheguei a mostrar aqui porque como estava em dúvida não fazia sentido e aqui deste lado tinha o Double Wear Stay In Place Flawless Wear Concealer e o meu era na cor 02 Light Medium eu comprei um tamanho full size dele ter stopper usei tudo que consegui tirar daqui gosto imenso deste corretor imenso já recomprei a máscara não é nada de especial mas tenho 4 ou 5 delas que vieram aqui depois tenho um pó da Wonder 2 o Perfect Selfie HD Photo Finishing Powder tinha 7 gramas estava vazio eu não gostei deste pó gente eu tive que partir para usar porque ele não agarrava no pincel e quando agarrava esferulava e partia-se tudo deixava white cast não recomprava gente não gostei mesmo depois tenho aqui uns iluminadores que eu usei em luções corporais gente tenho dois assim em stick tenho este Elf All Over Color Stick isto era na cor Spotlight era um produto muito famoso da Essence está terminadíssimo usei-o em luções corporais não o comprava eu não sou fã de iluminadores em stick e em creme depois tenho da Nude by Nature o Highlight Stick na cor 02 rosé super escuro primeiro que tudo portanto já mais ia dar para usar na minha cara portanto usei-o no corpo e depois é um iluminador muito seco mesmo no rosto misturado mesmo no corpo misturado com a lução corporal era difícil de espalhar também não comprava isto fazia parte de um kit da Yves Rocher há muito tempo nem sei já enfim está terminado era ele de um lado tinha um corretor e do outro lado tinha o iluminador eu tirei o stopper e tudo mais não comprava depois tenho aqui um bronzer da Hila Masqua o Gel Sculpt na cor Silhouette gostei imenso gente imenso imenso ele deixa muito fresquinho na pele e apesar de ele estar completamente terminado vocês conseguem ver isto é o plástico apesar de ele ter assim este tom mega escuro ele fica muito leve na pele ele fica tão bonito gente tão tão bonito gostei imenso tenho outro tamanho destes mas provável outro produto que eu vou recomprar quando acabar o outro depois a última coisa de rosto que tenho aqui gente é este Too Faced Festival Refresh Mystical Effect Setting and Refreshing Spray aqui dentro está um spray mas é este aqui da Stella da Grace and Stella o Rose Spray eu não gosto do vaporizador por isso fugiu aqui dentro mas o da Too Faced está terminadinho foi um setting spray que eu não gostei ele tinha assim uns brilhinhos roxos sabem e às vezes ficava tipo em bolas na pele não gostei gente não comprava em todo o caso isto foi de uma edição limitada fico satisfeita do ter terminado depois tenho um produto de sobrancelhas que é o Bee Brow Bar Brow Exfoliator também está terminadíssimo gente não gostei usei nos pés eu não percebo qual é a ideia de termos foliante para sobrancelhas não preciso de uma coisa destas não recomprava e além de ficar super gorduroso depois tenho três produtos de olhos tenho um eyeliner da Huda Beauty o Life Liner Quick and Easy ponta super boa mas ficou super rápido não comprava e duas máscaras de pestanas ambas da Avon Super Drama todas eram na cor black não gostei gente esta máscara nem sequer tinha produto suficiente vocês aí não vão conseguir ver porque se calhar até vão vocês conseguem ver o rosto da escova a máscara nunca teve produto suficiente para cobrir a escova além de que eu quase que esfaqueava os meus olhos cada vez que eu usava não gostei não compreva e esta é a Avon Color Wide Awake Mascara também na cor black esta não gostei do pincel o pincel é assim é tipo uma espiral sabe não comprava também depois tenho quatro produtos de lábios um esfoliante da Trifley Cosmetics o Sugar Pear que eu cortei tudo gostei imenso comprava gente eu habituei a usar esfoliantes de lábios e este até agora de todos os que eu usei foi o que eu mais gostei porque não tem aquela textura balsam sabem eu estou a usar agora um da Too Faced que eu não sou muito fã não é dos piores mas não sou muito fã este gostei imenso e recomprava a câmera cortou não sei onde é que vai estar mas estava a falar aqui do batom da Oriflame isto foi de uma edição do dia dos namorados eu não vou saber a Gummy não diz aqui só sei que a cor era a Love Nude e era daqueles que tem assim um corzinho branco hidratante gente continua a cheirar maravilhosamente bem gostava muito da cor gostava da hidratação recomprava gente se conseguisse se houvesse recomprava e depois outros dois que eu gosto imenso estes são os dois da Tarte da gama Lip Quench eles não têm esta gama já estes são tamanhos pequeninos e eu terminei o rosé que é assim esta cor e o nude que é assim e eu estou a usar o Red que é o meu último comprava gente comprava porque eu gosto imenso o Red como eu disse é o meu último e depois não tenho mais nenhum mas gosto imenso gente super bonzinhos só têm um problema eles derretem com o calor portanto só dá pousada em inverno e mesmo assim eles partem a última bocadinho no fim parte sempre gente mas eu gosto imenso hidratam e dão-se uma corzinha super suave agora já não tenho nada porque estou a falar há tanto tempo mas gosto imenso e depois tem dois produtos de unhas tenho aqui esta área da Andeed o gel UV construtor para unhas na cor pink que está aqui dentro do saco que está a poder para todo lado comprava gosto imenso da marca Perfect Summer como eu disse que é um top coat e está completamente terminado tem agora um bocadinho aqui que teve aqui a descansar há já uns tempos eu ainda não achei o meu top coat favorito pois ele não comprava gente eu acho que ainda tenho outro isto vem num kit qualquer de cores que eu comprei há um monte de tempo eu acho que ainda tenho outro em Portugal vou usar se tiver outro mas não é dos meus favoritos e gente foi tudo que terminei nos meses de setembro e outubro eu depois vou deixar aqui quanto é que foi o total porque eu ainda não fiz a conta mas é isso espero que tenham gostado do vídeo ficou enorme mas como sempre eu falo imenso nestes vídeos espero que tenham gostado do vídeo que sejam divertido a ver não se esqueçam de se inscrever comentar partilhar e deixar o vosso like e vemos-nos no próximo tchau tchau